Não pode faltar num aniversário, por exemplo, os balões. Parece que faltou alguma coisa se você não fazer uma festa sem os balões. Carlão, bem? Só para ele mostrar a imagem, como que é o látex, por favor. Os balões são feitos de látex natural. Hoje a fábrica trabalha exclusivamente com látex importado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Mais da metade da minha vida estou aqui. Pertenço a essa família aqui, na qual a gente... Eu estou aqui na Latex São Roque já há 33 anos. Minha área é supervisão de produção. Já faz a qualidade. Porque ela chegou aqui em 1953, então é uma empresa muito familiar. Aqui dentro nós temos desde quando avós, depois filhos e hoje já estamos na terceira geração, que são os netos. que trabalham aqui, né? Uma empresa extremamente familiar. Então, nós temos assim uma variedade, uma gama de balões muito grande. Nós temos o balão do 7, que são mais usados, balões de vários tamanhos, vamos dizer assim. E também cores variadas. E fora as cores, a gente também desenvolveu balões assim, com outros efeitos. Então, nós temos 659 tipos de balões. A gama é muito grande. Quantos balões você já encheu na sua vida? Muitos, muitos, muitos. Eu não faço nem ideia, né? Porque o setor produtivo, a gente não sonha com os balões, sonha com os problemas que os balões dão, né? Então, porque é uma empresa que trabalha 24 horas, em breve estaremos trabalhando de segunda a segunda. Então, assim, é um processo trabalhoso 24 horas. Agora, estamos aqui na parte fabril das nossas luvas multiuso. Nesse momento, estamos fazendo a luva top, amarela. Então, para não ter uma explicação para vocês, é que o látex, então, aqui no Brasil, é mais difundida a borracha. No passado, a gente só usava a matéria-prima, o látex natural. Mas, como a fábrica, a demanda de látex aumentou muito, então, houve essa necessidade de importação de látex. Parte desse látex vai para a fabricação de balões e uma parte para fazer as luvas multiuso. E aqui também nós estamos carimbando o balão Feliz Aniversário, com quatro cores. O balão é, para mim, motivo de festa. Onde há balões, você lembra de festa. O mundo sem balões, eu acredito que seria, assim, quinho com menos alegria. Os balões trazem muita alegria. Não só para festa. Para tudo, gente. Aproveite. 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 Aproveite.